Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui com a Ilha de Clássicos. No último episódio, nós paramos no Save Point. Neste novo episódio, nós vamos... Ah, basicamente vai ser a nossa primeira dungeon, primeiro chefe, etc, etc, etc. Ah, são coisas meio imprevisíveis, né? Já que o Bud ali foi possuído por uma vaca, então tá tudo certo. Ah, teve incidentes de bicicletas vermelhas e pétalas de rosas e tijolos de depósitos, né? E foi tudo destruído. Ele foi atrás de coisas vermelhas. Você não acha que são as pessoas, né? Ah, eu duvido, mas interessante. É bem aquela coisa padrão, tipo... Ah, teve vandalismo. Ah, ok, né? É uma inconveniência menor, mas é uma inconveniência. Você avisa a polícia e tal, mas a polícia vai... Tá bom, a gente vai dar uma olhada. Aí quando começa a ter uma série de inconveniências e... Você tem o problema de que todos eles são vermelhos ou tem alguma coisa em como você... É... tem algo errado. Vamos investigar. De o que aconteceu? Ah, eu... Às vezes eu falo gel, às vezes gel. É, mas é bom eu lembrar de gel. Quando eu digo... Bom, eu sinto que alguma coisa ruim está para acontecer. É só a minha imaginação, certo? Ah, não. Imagina. Relaxa aí. Vai ser legal. Ih, eu recebi um e-mail. Deixa eu só ver. Ah, não. É... Notícias eletrônicas. Red Rackage. Esse cara ainda está aqui. Eu não sabia que era tão tarde. Vai para casa, caralho. Muitas coisas têm sido destruídas. Ah... Vai com calma. Tá bom. Moa, moa. É o melhor. Moa, moa. Moa o quê? Hum... O que eu devo comer essa noite? Você deve jantar, vovô. Bem ou mal, você deve jantar. E aqui foi a... A coisa que foi destruída. Aqui nós temos que, tipo... Ué, foi destruído. A única... Incidente, né? É a cor vermelha. Ah, a sua camisa é vermelha também. Você deve... Deveria tomar cuidado, né? Ah... Estereótipos. Mas funciona. Funciona por motivos. Só é a tipo de animais aqui. Não é nem tanto problemas do, tipo... Se eu ia olhar para os pessoais. Ou de culturas, etc. É mais aquela coisa de, tipo... Ah, não. A gente só quer uma coisa besta para roteiro. Então animais são fargame. Por favor, me conta sobre o meu pai. Ah... Deveria? O que você... O que estamos fazendo nessa hora da noite? Olhando as estrelas. Não enche o saco, mulher. Porque, sim. Eles iam aparecer. O que foi com essa cara? É... Alguém sozinho nessa hora da noite. Não diga que você causou... Não, não sou eu. Não é como se alguém como você pudesse ser remotamente o culpado. É, porque você é um bosta. Seu merda. Basicamente, ela falando isso. Aí depois a gente vai ter que salvar a vida dela. Ah, fazer o quê, né? Típico de jogos. O interesse romântico padrão sem... É sempre a menininha tsundere pra caralho. Loira. Principalmente o Japão. O Japão adora fazer essas coisas. Loiras são sempre... Não. Não, não, não. Não são sempre... Não. Tem várias exceções, mas... É... É complicado. Eu ia virar e falar que loiras, mas eu lembrei de ruivas. Mas ao mesmo tempo não cabe. É, varia. É mais como o Japão gosta de representar... Normalmente ruivas são mais a tipo... Fogo mesmo. Elemento fogo, elas são representadas por isso. Também a impulsividade, etc e tal. Elas podem ou não ser tsundere, mas normalmente a tsundere acaba caindo um pouco mais pra loira, que também acaba caindo no estereótipo da Ojo-sama, porque é codificado em cores para a nossa conveniência. Aqui de novo, também estereótipo cultural, mas é mais aquela questão de... Como é que nós vamos usar isso pra representar? E aí é realmente codificado em cores para a nossa conveniência. É igual, por exemplo, se você pegar um manual de D&D, você tem a codificação de cores dos dragões. Se você virar e falar... Ah, é um dragão azul. Bom, então água. Ele vai comer peixes, ele não é uma grande ameaça, a menos que seja um leviatã, etc, etc, etc. Dragão verde. Ah, dragão de floresta, ele é um hippie maconheiro do caralho. Dragão vermelho. Vulcões, fogo, ele vai ser mega agressivo. Dragão branco. Normalmente enviado de deuses, healers. Podem ser paladinos ultra mega chatos e podem ser mais perigosos que outros. Dragões negros. Ah, é o puro mal, né? Porque aquela história da dicotomia, bem e mal, mal sendo representado pelas trevas, blá, 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 blá. Mas é isso aí. Dragões, codificados em coisas para a nossa conveniência. Muitas coisas codificadas em coisas para a nossa conveniência. Simples assim. E eu nem li o diálogo, mas provavelmente alguma coisa do tipo... Ah, não pode ser você, vem para a escola e vai para casa. Ah, eu... Tá bom. Porque eu não lembro de todos os diálogos mega ultra específicos. Eu estava aqui brincando com minha garrafa d'água. É mais fácil. We made again. E aí, seu merda? O que você acha? Belo caminhãozinho, né? É, que até futuro, até crianças podem dirigir. Porque você tem sistema de piloto automático. E ela é rica, então ela pode ter um caminhão para ficar patrulhando as ruas, que é provavelmente o que eles estão fazendo. Porque, tipo... Hum, eu sou a presidente da classe, então eu vou fazendo o trabalho da polícia. E aí, eu vou fazer o trabalho da polícia. Não liga que eu possa me meter em problemas muito graves e provavelmente... Né, tipo... Coisas que vão me matar. Yes! Tudo bem que a gente está falando do Japão 200 e poucos anos no futuro, saca? Então é... 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 Olha, 180, né? Só para facilitar a nossa conta. 180 anos no futuro... É, a sociedade pode ter ficado mais pacífica até lá. Vai que as crianças realmente podem brincar de detetive de polícia. Bom, não que isso vai impedi-las de tentar fazer no mundo factual, né? Tem um monte de roteiro e livros para isso. Mas, enfim. Na verdade, eu estou de boas. De qualquer forma... Foi mal aí, valeu, falou. Otário! Bitch! Aquele cara tem bagos. Mais um dos meus convites. Ele vai entrar em problemas com... Tipo, aquele problemão! Você aguarde. Eu vim achar um jeito de levar aquela garota para a escola. Presta, Nand. Ah, tá bom. Vai, vamos. Whatever. Que é de errado, Bunge. Essa não é a hora perfeita de ter sua vingança. Você pode se vingar daquele moleque que te bateu e mostrar seus nossos poderes para a pressa. Mostrar meus poderes, sim. Poderes. Vamos, Bunge. Entra aqui e dirige. Sim! Deixe seus sentimentos te controlarem! Faça merda. Seja impulsivo. Seja uma criança de 10 anos. Vai lá! Que agora tem provavelmente 2 metros e meio. E vai controlar o caminhãozinho, porque sim. Você está usando a carta de direção, né? Não, eu não tenho, mas o Bunge tem. Pelo menos o caminhão piloto automático, ele avisa. E o Jill é tão foda que ele consegue correr. E não, eu não estou mais mexendo nos comandos. Basicamente, o Bunge se tornou num monstro, alguma coisa está acontecendo, o caminhão está se movendo. Não, é minha culpa, etc, 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 etc. É, não pode ser outra coisa. Aquele moleque se fundiu com o FM e foi para o truck comp. Vai lá, moleque! Corre mais rápido! Olha lá, garotão! O que ele está me perseguindo? Hum, eu imagino. Será que é porque ele está puto com você? Ah, mas isso foi culpa sua! Acabou que corre mais rápido, garoto. Vamos lá enfrentá-lo! Eu não posso fazer isso, eu vou ser derrotado. Tá bom! Blá, 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 o uísque eu só cheguei. Quantas voltas nós estamos dando com o caminhão nos perseguindo? Eu não contei! Agora está diminuindo a velocidade. Está diminuindo a velocidade. Why? Não tem nenhum motivo para diminuir a velocidade, mas ok. Pulsei! Vai lá! Destinal, transforma... Yeah! Fuck yeah! Falando em fuck yeah e transformações e o Ad Morphar, o Edric está fazendo... Chroma Squad. Eu acho que vai ser bastante divertido, gente. Porque ele vai pegar o pessoalzinho da Elite para fazer uma equipe. Vai ser bem da hora. E agora? Agora a gente tem que entrar no truck comp e derrotar o FM que está causando isso. Quando o caminhão passar, você pula. Aqui vem ele. Agora pula. Meio que está muito rápido para pular. Tá. Mas parava com uma força bruta. Um charge shot vai dar um jeito. Pera aí! Se você fizer isso, vai machucar o pessoal lá dentro. Mega não liga! Mega Caotic Neutron! Foda-se! Adoro! Então o que você sugere? Por que a gente não rouba um carro e faz o carro parar o carro? Se pudéssemos bloquear a estrada... Ah, você lida com isso. Mas eu não vou desistir. Tem que ter algo aqui que nós possamos usar. É por isso que a gente teve um miniboss dentro do carro na última... No último episódio. Para virar e falar... Use o carro para parar o carro! Yeah! Eu não posso parar um caminhão se mexendo. Basicamente você quer que eu procure, mas é só usar o caminhão... O carro para parar o carro. Tipo, somente uma coisa pode usinar a mesma coisa. Deixa eu ver... Isso aqui é forte o suficiente. Flicker Kick! Aí de noite fica mais bonitinho o céu. Fica mais... Escuro e com meteoros e... Ai, que bonitinho! Também muda as coisas da Wave Road. Eu gosto do estilo visual desse jogo. Não vou mentir. Apesar de que eu prefiro conforme ele vai evoluindo. Um realmente é meio... É, eles estavam tentando. Mas ele vai ficando bem legalzinho. Bom, vamos lá para o Truck Comp desse carro. Aliás, Truck Comp não. Car Comp. O Truck Comp é o que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Oh, posso te usar para bater no caminhão? Deixa eu só falar com o Hertz. Vai ser muito louco. Tipo, é batido num caminhão. Vamos bater no caminhão de novo! Vai ser divertido! Pode confiar! Tauter Hit! É, ele basicamente me fala... É, eu bati num caminhão. Eu... Mas ele não fala nada. Eu queria que ele virasse fácil. Ah, então. Eu resolvi usar o carro para bater no caminhão. Os vírus estão aparecendo! Ok, o carro ainda estava infestado. Oh, não! Como eu vou me livrar desses muitos vírus? Oh, não! 400N errou! Yes! Dinheiro! Eu preciso de dinheiro. Muito dinheiro. Vocês não estão ligados. Iniciando lá com o seu programa. Um programa de aceleração. E a imagem que a gente acelerou já está na Red Line. Puta merda, Gil. Você realmente quer colocar um Eurobit. Ah, é! Estamos nos mexendo! Agora os freios. Nada mal. Ei, por que tem um carro parado naquele lugar? Ah, é! Bora lá! Ah, eu não sei. Mas se os dispositivos de segurança forem também. Mas temos que nos focar no FMI. Pensa assim. Se a gente... Eu não sei como é que estão os carros hoje. Né? Porque eu não tenho um carro. Mas, até onde eu sei, dispositivos de segurança, como airbags, eles costumavam ser mecânicos. Eles funcionavam na questão do impacto. Você... Tipo, era um dispositivo mecânico que a partir do momento que tinha um choque ativava o sensor que inflava. Ou então o impacto fazia com que a parte de inflar o airbag funcionasse e ele reagia na hora. Né? Eu não... Como eu disse, eu não sei se está hoje com algum sistema eletrônico, etc e tal. Se alguém mais versado em carro puder me ajudar, eu agradeço. Mas, a princípio, os airbags são uma parte mecânica. Então, se eles estavam usando o cinto de segurança que eu espero que estavam, no ano de 2000, dos anos 5x, né? E tiveram airbags, eles vão estar meio... Porque airbag é uma puta de uma pancada potente na sua cara e no seu corpo. Mas é muito melhor do que você simplesmente sofrer um acidente de uma colisão frontal. Então, é. Esse comp space é diferente. Yes! E agora, truck comp! Truck comp, porra! Enfim. No nosso truck comp, nós... Todo comp de alguma coisa específica, nós normalmente temos inimigos diferentes. Né? Ou inimigos que até então não vimos. E... É, ADG. É basicamente, a gente vai passar mais telas aqui. É bom você sempre lembrar de pegar os itens, etc e tal. Então, vasculhe tudo. E o painel que pode parar a direção, mas você não pode ir lá sem cavalgar nos programas todos. Ah, tá bom. É a parte que eu vou usar o... A estilos. Tá. Eu lembro que tinha umas partes da estilos porque ainda é um Nintendo DS. Ou era um Nintendo DS, né? E eu acho que eles eram meio que obrigados pela Nintendo a usar as mecânicas do console. Então, alguma coisinha tinha que colocar, mesmo que o jogo pudesse ser simplesmente uma cópia do Mega Man Star Force. Mega Man Battle Network. Aliás, porque o Mega Man Star Force é esse. 70 de dano por hit. Yeah. Hell yeah. 700N. Nice. Aqui não tem nada. E aqui nós temos inimigos. E eu vou enfrentar várias e várias e várias batalhas. Nesse... Nesse Truck Comp. Infelizmente, eu vou tentar não cortar muitas delas, né? Porque elas duram muito pouco tempo. Demora mais o loading pra batalha e... Peguei a chave vermelha. Yes. Basicamente, não. Vou tentar não cortar muitas delas porque demora mais eu escolher as cartas de combate do que basicamente mutar. Olha isso aqui. Double Delete. Conforme eu vou apertando, vai rápido. Grand Wave. E só vai. O lado bom é isso. Eu realmente não tenho que lidar com muitas batalhas. Mas, ao mesmo tempo... Nhe. Deixa eu ver. Blue Key. Tá. Então, a Red Key vem aqui. E... Deixa eu ver. Mas, se eu ver que tá ficando um negócio chato, eu... Tento cortar. Quase uma ganha. Quase uma ganha. Nossa, adoro. Adoro ter chips de combate mais... Mais fortes no começo do jogo, cai uma sensação muito agradável. E aqui tem item. E aqui tem item. Eu quero. Me dá. Tem o Burner. De novo, você não vai pegar nada de muito importante logo nessas primeiras comps da vida. Mas... É... É sempre bom pegar tudo que você pode, porque nunca se sabe onde tá o HP Memory. Eu realmente não lembro de tá cada coisa. E eu acho que eu não preciso de um detonado pra isso. Na moral, é só ir fazendo o jogo normalmente. Não é igual... Série Souls, etc e tal. Que... Oh, meu Deus. Tem item lá na casa do chapéu que ninguém... Tipo, é muito ultra específico e você tem que saber o que você está fazendo pra pegar. Né? Porque o jogo não te informa. E ele nunca vai te informar nada de útil. Porque... Série Souls. É, como eu disse, eu sou uma putinha pra cenário gótico. Então eu acabei gostando muito de Bloodborne. Mas... Putz, se não é complicado jogar esses jogos. Tipo, em que todos eles são iguais, não acontece feijoada. Simplesmente mate mais bosses. Boss rush. Tipo, é. Sei que tem muita gente que gosta, mas lastimo. Eu ainda acho um jogo bem meh. Bem, bem meh. Ultimamente eu não tenho falado que são jogos ruins. Por incrível que pareça. Porque eu andei jogando tanto lixo. Mas sério, tanto, tanto lixo. Que... Minha definição de jogo ruim tem começado a mudar. Quando você joga Dark Cloud 1, por exemplo. E você joga... Wild Army 5 e 3 numa TV preto e branco e... E sem som. Essa definição de jogo ruim realmente muda bastante. É triste, mas vou fazer o que? Ah, fora o incrível Brian 64. Nossa, Brian 64 é outro jogo que vai ficar... Pra minha história. Puta merda como é um jogo ruim. Dizem que não tem mais, porque eu não gosto de ficar fazendo esses testes com estilos. Eu sei que eu posso errar três vezes, mas eu só não tô afim, sabe? Aê, chave amarela! Uhul! Como eu disse, é realmente as portas do Doom. Mas é... Suave. Ah! Eu reconheço esse grito. Ah, que bom! E eles entraram no Truck Space. Por quê? Porque assim... Bud, o que você estava pensando em trazer num lugar pra gente? Eu vou derrotar aquele moleque e mostrar que eu sou forte. Essa parte não interessa. Mas provavelmente é o que a Tauras vai falar que nos interessa. Hum... Não perca seu... Não gaste seu tempo, docinho. Agora ele está completamente sob meu controle. Quem é você? Você mudou o Bud pra isso. Não foi? Por favor, mude ele de volta. Não. Não. Vamos colocar os fatos a limpo. Enquanto eu fiz... Enquanto eu dei a ele poderes, de fato. Você parece que foi responsável pela miséria dele. O quê? Eu disse que eu ia cortar nossa Brother Benjamins. Brrrr! Foda-se. Eu não ligo pra nenhum mais os seus gritos. Então... Ah, basicamente a Tauras apagou eles. Yes! Mais violência infantil. Aí é que tá. Se temos aliens contra crianças... Não era Léo Antônio, era Antônio Rubem? Ah, foi mal. Me fugiu do seu nome agora. Eu tô... Tô num estado meio alheio de existência esses dias. Mas enfim... Me perguntaram pra fazer um exercício de pensamento se alienígenas realmente invadissem... Dizem quais os direitos eles teriam, etc e tal. Aí, beleza. Aquele é Tauros. Ele é um cara brutal. Vamos responder duas coisas. A primeira é do Antônio. Eu acho. Foi mal se errei seu nome. Os aliens, provavelmente, nós estenderíamos a ele os mesmos direitos que nós estendemos a diplomacia. Então, alguma impunidade, imunidade política, ideológica, segurança, condições confortáveis de vida, etc. Caso o alien não simplesmente chegasse invadindo. Se ele chegasse invadindo, mas fosse um só, a gente prenderia ele e extrairia informações. O procedimento padrão. Tentar prendê-lo com a menor quantidade de violência possível. Porque aí a gente pode estar causando um incidente interespacial, interestelar, sem saber. Então, é tentar virar e falar, olha, pelas nossas leis ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, nós prendemos ele e assim que tivermos informações entendemos que foi um grande do mal entendido. Mas ainda assim precisamos negociar porque isso causou danos, etc e tal. Não queremos reparação, mas pelo menos uma desculpa, alguma coisa assim, se foi alguma coisa de pequena monta. Grande monta seria um assassinato, aí teria que ver, etc. Tereia que ver se eles valorizam a vida do mesmo jeito que a gente valoriza, etc e tal. Mas nada que um julgamento interestelar não resolveria. Agora, se tivesse uma invasão larga escala, bom, a gente se prepara pra guerra. Resumidamente é isso. Mas se os aliens chegam e começam a usar violência infantil, eles podem argumentar. Não, é da cultura do meu povo. Tá, é cultura da terra também, bater em crianças em alguns países, mas como é que a gente coloca isso, né? Aí eu acho que vai depender de onde ele chegou e bateu nas crianças. Talvez no Japão tudo bem, porque você bulinar crianças lá é perfeitamente normal e horrível. Mas é normal no sentido de acontece muito. E a segunda coisa... Ah não, acho que eu respondi todas. É, no meu estado de... Ah não, 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 não. É a parte do... A Taurus se apresentou como uma vaca. Normalmente tem palavras diferentes em idioma, mas para a vaca é touro. Se o Meg está falando que Taurus é um cara, então eu... Bom, eu errei esse tempo todo. Na verdade, né, esse tempo todo que eu falei nos vídeos. Mas eu acertei ao dizer que é um touro. Mas ao mesmo tempo é estranho. Porque enquanto o Taurus faz muito sentido na língua portuguesa, mas ele vira e fala que é uma vaca, eu... Ah... A questão é, eu não ligo para o sexo do da Taurus enquanto alienígena. Para mim, I don't care. Eu realmente não ligo, a mínima. A minha questão é puramente linguística, que eu estou, tipo... Ah... Tá. Como é que fica isso? Como é que eu acerto isso? É... Ok. Depois eu vejo, saca? É... Em resumência. Então vamos lá. Aqui temos... Um HP Memory 20! Yes! E eu peguei a chave Teta. Yes! Chave Teta! Chave Teta! É Tete Key, cara. Deve ser Tetra, mas... Eu não resisto a fazer uma piada infame, porque... Vamos lá. É um jogo para crianças. Eu tenho que ser um crianção. Faz sentido. E eu acho que alguma criança ia virar e fazer a mesmíssima piada. Então, chave Teta A. Eu ganhei um Parálises Plus! E agora vamos para mais um Simon 6, que eu normalmente não gosto. Eu nem vi onde é que estava o negócio. Isso era mais fácil, nem Stylus. Não vou mentir. Ok. Essa foi... Razoavelmente simples. Controle de... Painel de controle. Chave Teta! B! Yes! Chave Teta! Desculpa. Eu tenho que ser... Eu tenho que ser besteira, ó. Não dá. É Mega Man. Eu tenho que... Hehehehehehe. Teta. Hehehehehe. É tipo o Cosmo dos Padrinhos... Nossa, eu ia falar Padrinhos Máximos. Eu sou o Máximo! Isso aí. Continua assim. Continua pegando desenhos velhos do Cartoon Network. É... Dos Padrinhos Mágicos. Né? Ele ri de qualquer coisa. Ele ri da palavra pro Jim. Ahá! Ela disse Poo. E depois disse Jim. Hehehehehe. Pois é, né? Então, é... É assim que eu ajo de certa... Certos dias. Certas vezes. Eu tô nesse meio estado estranho de existência. Então, aproveitem. Aproveitem que eu tô risonho e besta. E aí? E aí? E aí? Diz que não tem mais. Ótimo. Não teve mais. Aqui tem nada. Aqui tem a... Chave T. Tá certo! Cabucê tá certo? Tá. Hehehehe. Tá perfeitamente certo. Hehehehe. Ai, de novo. Minha infantilidade que... Range Wave vai! Vai, Carly! Double Delete. Aí! E eu ganhei o Tailbender. Tá ótimo. 155 de dano. Ah, não tá ruim. Tá. Ah, eu errei muitas vezes. Ok. Uau! Me deu 25 de dano. É bastante até. Ei, você está bem? Acho que sim. Beleza. Então, vamos lá. Se eu não conseguir nessa segunda, eu simplesmente corto pra hora que eu consigo. Eu acho mais fácil. Nossa, cara. Por que tanto trabalho pra uma chave teta? Ah, mas pelo menos me dá a chance de usar uns itens. Aqui, vamos lá. Você não precisa de muito se você dá pulsa alto ou se você então só virar e falar... Ah, tá bom. Eu tenho um Recover 300 aqui. Ele está nas minhas favoritas. Então, a chance dele aparecer é muito alta. Né? Estaral wave sem zenes. Normalmente vou conseguir me regenerar até... Apresente todas as chaves... É, tetra. Mas pra mim sempre serão as chaves teta. Tem alguma coisa nessa placa. Kotamu, eu acho. Não sei se é uma piada, alguma coisa. Mas... Recover 300! Vulcan Seed! Resultado S! Presente todas as chaves teta. Tchau todos. Não quero mais ter que lidar com vocês. Né? Porque... É meio chatinho. Mas, putz. É de boas. Eu acho que vai ter outros puzzles. Eu acho que é um dos puzzles mais chatinhos. Por incrível que pareça. Ele está bem no comecinho do jogo. Mas agora eu não tenho certeza. Bom, enfim. Triple Delete! Não é tenho. Eu acho que é só... Já vai. Já vai. Bom, se você parar ali, obviamente você entra no chefe. Então, vamos salvar o jogo. Porque é assim que a gente faz. Né? Quando está... Não desce mesmo. E só a galerinha apagada. Seu bando de bosta! Que cheiro é esse? Hum... E quem é você? Caralho, ele é enorme! A gente não se encontrou antes? Ah! Faz tempo então, ômega-x. Você foi o único FM que veio pra cá? É, até então. Mas por que eu sou mais rápido? Caralho! Os outros vão estar aqui em breve. Você pegou um perdedor bem merda como host. Gente forte! É o jeito! Ah, cala a boca. Eu vou ganhar, não importa quem for meu host. Mega, você nunca me disse que nosso inimigo seria alguém como ele. É, basicamente... TALOS FIRE! É, tio... De boas. A gente dá um jeito. Você pegou um merda! E pegar Andromeda aqui. Andromeda aqui, basicamente, é uma super arma destruída de planetas. E essa é a grande treta do... Ah, por que esse jogo acontece do jeito que aconteceu? É, resumidamente, o Alien FM Máximo, que é o Rei FM... Cara, gente, foi mal. Isso não, um grande spoiler. É um jogo de Mega Man. É, o Rei FM Máximo quer invadir aqui porque... Reasons. As reasons vão ser explicadas depois, porque a forma como é apresentada é se não quero dar spoiler. Mas o básico é... Vilão do mal, que odeio bem, quer destruir a Terra. Nossa! Que roteiro... Incomum para o Mega Man, né? É, comandos do Rei são absolutos. Usando o corpo do Bud, eu vou destruir a cidade. E controlando o aeroporto, eu vou ter controle sobre o aeroporto. E assim, eu vou sinalizar para a Nave Mãe pousar. É, e a prece também vai apreciar você se você descer o cacete nele. Tá vendo como eu devo lidar com ele? Confio no meu poder e na minha força. Confiar é fácil de dizer. Aqui vem ele. Tá bom. O bom é que, se eu não me engano, o Omega vai dar uma lição muito importante para o Dio. Eu acho muito maneiro. Mas, por hora... Deixa eu ver se ele vai se mexer... Tá, o padrãozinho dele... Oh, fuck! Tá, não era para aquilo ter acontecido, mas tudo bem. É, ok. Wide Wave, vai! Explode o bicho. Eu achei que naquela ele não ia atacar. De verdade. Mas eu ganhei 1000 Zane. Tive rank S mesmo assim. Yes! Porque eu derrotei ele em menos de 12 segundos. Mega, não fique tão feliz. Você pode ser me derrotado. Mas nós, Andrômeda... Olha só, o Buddy nós não matamos, mas porque ele precisa ficar vivo durante 3 jogos. Nós ganhamos. Não posso acreditar. Viu? Eu não te falei para confiar em mim. Esse foi o nosso poder. Olha só. O Mega começou virando falando. Confio no meu poder e na minha força. Ganhamos. O Mega não virou e falou meu poder. Ele virou e falou nosso poder. Como estimular um garoto a ficar mais de boas? E o que aconteceu? Não, eu pulei a cena. Eu esbarrei no botão Start que corta as cenas. Então, ainda bem que eu tenho saves, backups. Pronto, onde nós estávamos mesmo? Ah, é, né? Pera aí, eu já volto para a parte que nós estávamos. Aqui, eu estava falando de nosso poder. Ele deu uma mensagem mais positiva ao garoto. Ele não se gabou. Ele virou e falou, confie em mim. Uma vez que confiou em mim e eles ganharam, e o Dio teve o primeiro gol da vitória contra um oponente muito maior que ele. Esse é também um motivo porque você abre um jogo com o Gutsman. Para você dar a noção de que, assim, olha, você acabou de ganhar contra um ser muito maior do que você. Eu sei que essa palavra não existe, mas vai fazer sentido da maneira como eu vou colocar. Mais grande, mais pesado. No sentido de maior, mais largo, saca? Mais grande estaria correto em espanhol, mas aqui não é aula de portunhol nem de espanhol. Mas, enfim, o inimigo, se você, tipo, é uma criança japonesa de, sei lá, 1,50m, e você, de repente, derrota um bicho de 2,80m por 2m, é, você começa a se sentir mais confiante nas coisas que você está fazendo. Principalmente se o alien que está possuindo seu corpo vira e fala, então, não foi o meu poder, foi o nosso poder. Você fez isso junto comigo. Logo, por que você não me dá mais crédito e confia mais em mim? Ok. Yes! Nós paramos o caminhão e derrotamos o Tauro. Nós salvamos o dia. Yeee! Hora de vazar! Foda-se! E quanto a esses três? Ah, os FMs que trouxeram ele para esse espaço e foi, então eles vão voltar para o mundo real. Ah, e o que que era o que o Tauro estava falando? O que que é esse Andrômeda? É, é um dos itens mais valiosos. Então, se você tem, os outros FMs vão vir aqui, sim. Talvez. Isso parece mais problemas. Vocês estariam em ainda mais problemas, num problema ainda maior, se eles tivessem isso. Hã? Bom, nós provavelmente vamos ter que lidar contra ele de novo. E assim que começamos o jogo, e tem a parte mais importante que ainda não fez começar o jogo. Tudo isso é o tutorial. E o nosso tutorial vai terminar com uma coisa muito maneira. É, não diga como se fosse fácil. Ah, a gente se preocupa depois. Basicamente o Jill! Ele coloca todo mundo um pouquinho mais de boas. Pronto. Pronto para sair. Bud. Ele está bem. Ele voltou à sua forma normal. Você não salvou? Quem é você? Eu? Eu? E agora? Yes! O leitmotiv do jogo! Essa é a música de avançar o roteiro. O leitmotiv significa música tema, digamos assim. Toda vez que toca a música tema de algum personagem, você sabe que está para acontecer alguma coisa com ele. Toda vez que toca a música tema do jogo, você sabe que o jogo vai avançar o roteiro, ou que algo importante aconteceu ou está para acontecer. E agora, nós nos declaramos o Mega Mano! Fim de tutorial. Sim, esses três episódios foram a sua apresentação do anime. Yes! Yes! É um bom anime! Eu sou o Mega Mano! Valeu, falou! Eu gosto dessa musiquinha. Você aprende a gostar depois de três jogos. Mega Mano! Yes! É o Mega Mano! Por isso que eu não queria ter apertado o Start sem querer. Porque tinha a parte mais importante. A finalização do tutorial. Basicamente, ela vai brigar com as crianças, blá blá blá, etc e tal. O disco sachê. Mas a gente vai ter uma parte toda emocional do Bud e do Jill com o Mega. O que vai ser legal também de eu ler, porque é essa parte que realmente me interessa na história. Todo o resto é lixo. Mas essas partes, depois do chefe, ou depois que acontece alguma coisa importante, você... Hmm... Bobinho, mas interessante, sabe? Porque é aquele arroz e feijão bem temperado. É o básico, mas está bem feito. É, parece que vocês dois finalmente acordaram, blá 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 blá. O que as pessoas que me protegeriam fariam se não tivesse? Parece... O que eu estou fazendo aqui? Você é o Bud, certo? Eu sinto como se eu estivesse num pesadelo agora e você se tornou um monstro gigante. Agora é a parte boa. Prez, eu estive escondendo coisas de você. Você sabe todas as coisas quebrando? Eu acho que sou eu fazendo isso. Depois que eu fiquei bravo com você naquele dia, eu vi a coisa mais estranha. Tinha um monstro... Homem-vaca. É, ok, tá. Entramos no território de Diablo 3, gente. É um monstro homem-vaca. Então, podem ter vacas macho. Ok. De novo, é só uma questão linguística pra mim. Que eu, tipo... Seria homem-touro. Enfim. Homem-vaca, macho. Ah, foda-se. Homem-vaca. E ele me disse que ele me daria poderes. Ele disse que se eu quisesse ter você como meu brother, eu tinha que mostrar o meu poder. Então, você me apreciaria. Depois disso, todas as noites, eu fico desconfortável. Eu saio, mas quando eu vejo alguma coisa vermelha, eu apago. Então, eu acordo no meu quarto. E eu acho que é tudo um sonho, mas tem pedaço de carro, tijolos e coisas assim. Pra te ver. Desculpa. É, de novo, o Bud é uma criança solitária de, sei lá, quantos anos. Talvez ele seja um repetente. Vai saber, mas... É, eu quero vocês aqui, seis e meia da manhã. A gente tem que consertar todas as coisas que o Bud destruiu. Não se atrasem, senão... Ah. E, de novo, o Tsundere. Tipo, eu gosto de vocês. Vocês são meus amigos, mas eu não posso demonstrar pra vocês. Que eu tenho sentimentos por dentro e blá, 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 foda-se. É, ela melhora um pouco. Ao longo de três jogos, ela melhora, como eu disse. É, mas demora. O problema é que demora. Aí, Bud, tenha certeza que agora você só usa a sua força para fazer coisas úteis para mim, ok? Não é usar sua força para fazer o bem. É pra ser meu escravo. E como ele era um touro, ele é, obviamente, um gado. Então, yes! Nice! Mas isso é o jeito dela dizer de nós vamos ser amiguxos. Por que, de novo, são crianças? E essa parte realmente me interessa porque é... Japão, é o típico anime, shonen, blá, mas... Cara, legalzinho, saca? Depois que eu terminei essa batalha, eu... Hum... Será que quão maneiro? O jogo não tá me tratando como idiota. As crianças estão admitindo os problemas delas. Tipo, é, eu errei, eu tenho que lidar com as minhas emoções, que é a parte mais importante, na verdade. Tipo, quase todos os vilões, pelo menos no 1. No 2, eu não lembro. E no 3, fuck all. O 3 é muito maneiro, mas eu não vou entrar em spoilers do 3 ainda. Ainda. O 3 é muito... UUUUUUUUUU! Enfim. É... Não é gente muito solitária ou problemática ou... Com alguma questão pessoal a ser resolvida. E elas têm mais dificuldade em lidar com os sentimentos, lidar com a questão social do que... Obviamente, elas estão mal intencionadas. Essa é a parte legal do Mega Man 1. E... Isso é muito Japão. Mas isso vale até para os dias de hoje, porque cada vez mais eu estou percebendo que as pessoas estão mais emocionalmente deslocadas. Ou exauridas. Normal você ter desgaste emocional. Eu mesmo tenho os meus. Eu tenho horrores, mas... É, eu sempre lido com eles no sentido saudável. Não no sentido de que... Reprima! Não, gente, não reprima sentimentos, por favor. Isso vai te dar vários problemas. Vários, vários problemas. Se você não tem amigos, a quem confiar, procure um profissional da área médica e da área da saúde psicológica. Não tem nenhum problema disso. Se você não tem amigos e não tem dinheiro para pagar um profissional, sempre tem profissionais de graça ou grupos de conselhos. Ou seus pais, né? Dá-se um jeito. Ou só, tipo, comece a escrever. Alcança alguém, saca? Sempre dá para fazer novas amizades, embora chegue uma hora na vida que a gente não está mais procurando por elas. Enfim, PSA e moral falada. Agora vamos para o nosso personagem principal. Me dá espaço! Abraço! E aqui. O Mega falando. Aquele garoto Bud, ele é forte, mas mesmo sua força física não podia dar significado à sua vida. E quando você o nocauteou, ele pensou que ele tinha perdido seu lugar no mundo. Ele não queria perder isso. Então, ele deixou sua fraqueza ser usada por uma FM. FM tomam os corações de humanos com solidões no seu coração com problemas. E preenchem o vazio. Então, eles nos convidam... É, os humanos que têm esse vazio nos convidam a esse espaço. As pessoas são fracas. Elas acham que elas não podem preencher o vazio no coração delas por elas mesmas. Que spoiler! Você pode! Só que é bem mais fácil de falar do que de fazer. Mas sempre há um jeito. Então, se você souber que você pode, e que dá para ter um jeito, você só precisa ter aquele pontapé inicial de começar a procurar. E uma vez que você começa a procurar, eventualmente você acha. Essa é a parte bonitinha do Mega Man Star Force. Bom, eu digo isso, mas nós, FM, também precisamos nos fundir com terráqueos para usar o nosso pleno poder. Todos sentem... Ah! Todos precisam sentir que eles se encaixam em algum lugar. Acho que isso vai para humanos e FM. Que é realmente uma parte do seguinte. Se você é ostracizado, as coisas vão de mal a pior. Mas se você acha um grupinho para pertencer, é só um conselho. Não é porque você está sozinho que você vai pertencer a qualquer grupo. Tem alguns grupos que são completamente tóxicos e red flags. Por favor, não vá para esses grupos. Tenha em mente que uma vida saudável se faz com o corpo e uma mente sã. E para isso você precisa estar perto de pessoas sãs também. Então procure pessoas que te façam bem. Se elas não estão te ajudando, fuja delas. E se elas estão te fazendo bem, mas os comportamentos delas são reprováveis, talvez elas tenham outros interesses em você. Pode ser seu dinheiro, seu corpo, sua autoestima, suas coisas. Te corromper, virar e fazer de você um militante, etc, etc, etc. Militante para qualquer causa, saca? Ideologias várias. Então essa é a parte que eu virei e zoei no episódio passado, mas aqui que eu iria resolver, porque eu adoro fazer essas piadas de tijolo. Gente, se um alien virar e falar que vai te dar poder se entrar no seu coração, ele só pode entrar com o seu consentimento. Isso significa a seguinte coisa. Gente, se pessoas tóxicas, ruins, relacionamentos maus, ideologias negativas, coisas que te fazem mal, falarem que vão te empoderar, vão te fazer bem, e só pedem para entrar no seu coração, não deixe. Não caia nessa armadilha. Essa é a verdadeira armadilha. Esse é o verdadeiro significado aqui do Mega Man Star Force. Não é... De novo, é Mega Man. Não tem uma grande profundidade. Mas essa é a profundidade máxima que a gente consegue alcançar aqui. Não deixe que maus hábitos te façam uma pessoa pior. Jogos japoneses normalmente sempre falam disso, mas eles falam disso de diversas formas. Algumas mais diretas, como esse, ou The World Ends With You, algumas bem menos diretas. Mas eu gosto desse porque ele vai, tipo, na lata e bem feito. Então é isso aí. E obrigado por virem a minha TED Talk. O sentimento de proteger alguém é nascido de conhecer essa pessoa. Aí é o contra-argumento do Dio. Ele vai melhorar, mas é o contra-argumento dele porque ele ainda é um garoto muito niilista, muito cético e muito cheio de dor. Mas o Mega acabou de virar e falar, olha, se você fizer coisas boas e procurar as coisas boas, elas vêm até você. É só você dar uma chance para elas e se esforçar para elas. Às vezes o esforço não é muito. Aí o Dio, não! Não! Se não tivéssemos isso, a gente não ia sofrer! A gente não ia ter que viver com dores. O que é perfeitamente aceitável para uma criança que perdeu o pai e está há três anos de luto e ainda não conseguiu lidar com isso. Então, é. Alguns dias depois... Né? Alguns dias depois eu vejo vocês no próximo episódio. Falou, gente! Até mais!